A Sexy Free é uma indústria de preservativos com tecnologia alemã. Conheça agora todo o processo de fabricação, desempenho e o diferencial dos preservativos Sexy Free. Na linha de produção, os moldes tomam o primeiro banho na mistura de látex. Os preservativos começam a ganhar forma. Posteriormente, os moldes passam por uma estufa a 70 graus de temperatura que fará a secagem do primeiro banho. Novamente, outro banho de látex e outra secagem na estufa, deixando os preservativos já moldados para a etapa seguinte, que é a bainha. Após a conclusão da bainha, os preservativos passam novamente por outro processo de secagem e pela pré-vulcanização dos mesmos. Na sequência, são mergulhados em um tanque de água quente com soluções químicas que ajudam a remover os preservativos semi-acabados dos moldes. Os moldes são lavados e secos, prontos para a nova sequência de produção. Saindo da linha de produção, os preservativos semi-acabados seguem para a lavanderia, onde são lavados, centrifugados e secados. Teste elétrico Nessa etapa, os preservativos são testados um a um. Esse processo serve para detectar qualquer problema ou furo nos mesmos. Depois, passam pelo enrolamento, que separa eletronicamente os aprovados e reprovados. Laboratório Realizamos todos os ensaios exigidos por norma. Um dos nossos diferenciais é o desempenho do teste de capacidade volumétrica e pressão de estudo. A norma exige 1 kPa de pressão e 18 decímetros cúbicos de ar, que corresponde a 18 litros de ar. Nossos resultados atingem de 2 a 3 vezes o que a norma exige. 100% de nossa produção é testada eletronicamente em relação à presença de furos. Em nossas embalagens, são feitos testes de integridade que garantem a selagem das mesmas. Finalizados os testes, os preservativos seguem para o processo final. Demonstrando a alta qualidade dos preservativos sex-free, somos a única fábrica genuinamente brasileira a possuir validade de 4 anos. Nossos preservativos foram classificados pela Anvisa classe de risco 3 e 4, evidenciando o alto desempenho do sistema implantado. Para garantir os 4 anos de qualidade e a classe de risco 3 e 4, implantamos, além dos testes exigidos pelas legislações, vários outros testes de controle de qualidade em processo, que garantem maior confiabilidade dos preservativos produzidos pela sex-free. O maior diferencial dos preservativos sex-free é o alto grau de sensibilidade. Além da espessura superfina, a bainha foi projetada para não apertar a base do pênis, deixando dessa forma o sangue circular livremente. Outro grande diferencial é que os preservativos sexy-free não possuem aquele cheiro desagradável de borracha. A sexy-free chega ao mercado com 13 opções de preservativos, para atender com objetividade e qualidade os mais exigentes consumidores. É a primeira indústria de preservativos no Brasil a lançar no mercado com exclusividade o preservativo com aroma de açaí. Siga a sua emoção. Sexy-free. A marca do novo preservativo do Brasil.